Me chamou Vick, MC Galo Sabe como é a flechinha da nossa troca Acontece de tudo no sigilo que ela gosta Busque essa massagem, ela embebe e fica louca Menina com menino, tudo beijando na boca Beijando na boca, beijando na boca Eu sou portada, concentrada, não tinha Nada, nada, tu tome, não para É só portada, concentrada, não tinha Nada, nada, tu tome, não para É só portada, concentrada, não tinha Nada, nada, tu tome, não para Quero nem sabor, emocionante, bebe Sabe como é a flechinha da nossa troca Sabe como é a flechinha da nossa troca Acontece de tudo no sigilo que ela gosta Busque essa massagem, ela embebe e fica louca Menina com menino, tudo beijando na boca Beijando na boca, beijando na boca É só portada, concentrada, não tinha Nada, nada, tu tome, não para É só botada concentrada, não te arrepia, nada, nada, tu tome não par É só botada concentrada, não te arrepia, nada, nada, tu tome não par Tu tome não par Vem Inovina capital Tiago digital Eu não pego, pode, pode Mas É só botada concentrada na...